Música Bom meus amores, para começar a nossa farofa de natal Eu vou começar com bacon, eu não utilizo nenhum tipo de óleo Eu deixo o bacon fritar na própria gordurinha dele E quando ele começar a pegar uma cozinha e soltar toda a gordura dele É que a gente vem aí para acrescentar a calabresa Tem mais ou menos aí, umas 100 gramas de bacon cortado em pedacinhos, tá? E eu vou colocar meia calabresa cortadinhas também em cubinhos, tá? E vou deixar os dois aí fritar, para poder continuar a nossa receita Na panela, a gente vai acrescentar aí duas colheres de margarina ou manteiga, tá? Vou deixar essa margarina derreter um pouquinho, certo? E eu vou colocar meia cebola cortadinha, bem miudinha, certo? Se vocês vão fazer em grande quantidade, é só dobrar a receita, tá? Meus amores, a gente vai dar aí uma refogada nessa cebolicha Depois que ela refogou, agora a gente vai acrescentar meia cenoura ralada E vamos deixar essa cenoura aí refogar junto com essa cebola Para ela dar assim uma pré cozidinha Bom, meus amores, depois que refogar toda a minha cenoura com a cebola Eu vou colocar agora a farinha, tá? Todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo Eu vou colocando a farinha aos poucos E se eu sentir que ainda está molhadinha Eu vou e coloco mais farinha Ao todo eu uso duas xícaras de farinha, tá? Eu gosto de primeiro fazer assim É... Colocando a farinha Para ela poder dar uma crocância, sabe? A farinha vai fritar, como se diz Junto com essa cenoura e essa cebola Coloco o sal E eu vou misturando Até eu perceber que ela já está no ponto que eu gosto Como é que eu percebo Eu coloco um pouquinho na mão E experimento Se eu ver que ela está crocante A gente já começa a colocar o próximo ingrediente Com o fogo baixo Eu vou colocar o meu bacon Minha linguiça calabresa Que eu fritei antes Misturar muito bem Vou colocar azeitona Tem meio pacotinho de azeitona Milho Se vocês quiserem, não precisa colocar o milho Vocês podem colocar também ervilha Se preferir Fica aí a critério de vocês O recheio da nossa farofa Vou misturar tudo muito bem Gente, meu fogo está ligado Mas ele está bem baixinho Para não queimar aí a nossa farofa E aí a gente misturou tudo muito bem E agora eu vou acrescentar passas Eu coloquei meio pacotinho de passas No caso, uma xícara e meia De passas E eu também vou colocar aí coetro Você pode colocar salsinha Ou qualquer outro cheiro verde Da sua preferência Então é só misturar tudo muito bem Eu vou continuar mexendo aí Por mais um minutinho E desligar o fogo E saborear essa farofa Pronto, meus delisnáticos Você viu como é fácil aí fazer Esta farofinha E fica uma delícia Essa farofinha Com aquele chester Com aquele pernil Assado Na noite de Natal É simplesmente sensacional Tá? Tá aqui mais uma receita Para vocês Espero que vocês tenham gostado Dessa minha receitinha aí Para a ceia de Natal Se gostou Se inscreva Deixe o seu like aí Compartilhe Deixe o seu comentário Que eu vou adorar receber Tá bom? E até o próximo Cozinhando com a Lili Beijo, beijo E até o próximo